Há alguns anos, um suposto viajante do tempo deixou um terrível relato na internet. É possível encontrar a história no perfil do Reddit do usuário VertJublin, mas é impossível saber quem é o verdadeiro autor da história. Parece muito uma narrativa fantasiosa e daquelas tradicionais feitas pelos autodenominados viajantes do tempo que aparecem por aí. No entanto, essa impressiona pela riqueza de detalhes e pela mensagem que traz. No relato do viajante, que não informa seu próprio nome, está escrito que a mensagem vem do passado e ao mesmo tempo do presente e do futuro. Pode parecer estranho, mas é possível entender conforme vamos descobrindo a história. O viajante afirma ter visto o começo do universo, o fim e até mesmo cada momento entre os dois eventos. E ele diz que não sabe se alguém lerá sua mensagem, mas deseja que alguém um dia a encontre. A grande revelação do viajante é que a humanidade descobrirá como viajar no tempo no começo do século XXII. As jornadas iniciais eram em pequena escala e levavam animais, posteriormente humanos, para alguns segundos no futuro. A tecnologia foi se desenvolvendo e os segundos passaram a ser minutos, horas, dias e até mesmo anos. Até que, em 2130, o ano originário do viajante, a humanidade estava pronta para dar o próximo passo. Uma expedição de três homens foi organizada com o objetivo de voltar 65 milhões de anos para encontrar os dinossauros e os gravarem. Assim, a viagem para o passado também se mostraria possível. A expedição era liderada por Harry Williams, um dos pioneiros no ramo da viagem no tempo. Harry seria acompanhado por dois amigos e cientistas. Um deles era Robinson Sir Kirk, o outro, o próprio viajante, autor do relato. Seria a primeira vez que a humanidade voltaria tanto no tempo. Para o autor do relato, esse fato tinha acontecido muito tempo atrás, muito mesmo. A máquina do tempo em que os três entraram tinha os assentos dentro de uma meia esfera branca com uma grande janela, onde a outra metade da esfera deveria existir. Pouca coisa havia dentro, sendo a principal os assentos e as travas de segurança para os viajantes. O objetivo era ficar poucos minutos no passado, por isso, mantimentos não foram levados. Quando a contagem regressiva chegou a zero, os três foram mandados ao passado. Na máquina, demora um minuto para viajar um milhão de anos. Não era para ser uma viagem muito duradoura. Antes de chegar ao destino, a única coisa visível do lado de fora da máquina era a escuridão. Ao chegar perto do destino, era possível ver flashes de luzes que gradualmente aumentavam até o momento da chegada. Como estavam voltando 65 milhões de anos, chegaram após 65 minutos de viagem. O ambiente parecia ser uma floresta de coníferas. À primeira vista, não havia dinossauros, mas era possível ouvi-los. Os três exploradores estavam empolgados e, por isso, queriam sair logo do veículo. O primeiro a sair foi Harry, o líder e capitão da expedição. Esse foi o momento em que a tragédia começou. Assim que Harry colocou uma de suas pernas para fora da máquina, ela se tornou areia instantaneamente. Simplesmente se desfez em pó em um milésimo de segundo. O homem gritou e caiu para fora do veículo por causa da falta de equilíbrio provocada pela falta da perna. Assim como sua perna, o corpo se desmantelou imediatamente. O capitão havia se tornado pó. Os dois homens que sobraram ficaram abismados, mas entenderam prontamente que o capitão havia falecido. Passado o momento de luto, passaram a tentar agir de maneira racional a fim de descobrir o que aconteceu. Jogaram uma das luvas que estavam usando para o lado de fora e o resultado foi que ela também se tornou pó. Sem alternativas, os dois ligaram novamente a máquina e voltaram ao ano 2130. Quando chegaram, foram perguntados sobre o que havia acontecido com Harry Williams. Eles informaram o que havia acontecido e as gravações das câmeras da máquina do tempo confirmaram o ocorrido. Mesmo em 2130, Robson jogou outra luva para fora da máquina e o resultado foi o mesmo. Ela se tornou areia. Os demais cientistas testaram o pouco que restou dela e perceberam que os resquícios estavam com idade de 130 milhões de anos. Finalmente, haviam descoberto a maldição da viagem do tempo. Ela é possível, segundo o relato. Mas aqueles que viajam envelhecem tanto quanto viajam. Talvez não imediatamente. Talvez não em milhares de anos. Mas em algum momento, quando saírem do veículo, aqueles que viajaram mais do que o ser humano vive sofrerá as consequências. Portanto, os dois homens estavam para sempre presos dentro da máquina do tempo. Caso saíssem, morreriam instantaneamente. Demorou alguns dias para tomarem conhecimento disso. Mas se estavam presos no espaço, pelo menos tinham a possibilidade de viajar no tempo. Foi exatamente o que fizeram. Decidiram viver o resto da existência na máquina, mas sem um tempo determinado. Começaram a viajar e a visitar todos os tempos. Os dois homens presenciaram o primeiro humano que inventou o fogo, o primeiro animal que andou sobre a Terra. Chegaram a ver o próprio Big Bang e até a morte do universo. Foram tantos e tantos eventos que a maioria deles começou a ser esquecido pelos dois. Como o tempo não passava dentro da máquina, ambos viveram bilhões de anos apenas viajando. O cérebro humano não consegue guardar tanto. Então, alguns milênios simplesmente desapareceriam da memória dos dois viajantes. Em algum momento, o painel controlador da máquina parou de funcionar. Assim, os dois perderam completamente o domínio sobre o equipamento. Desde então, a cada 10 minutos, eram aleatoriamente transportados para um momento diferente da linha temporal. Em 99% do tempo, tudo era escuro e havia o vazio infinito e sombrio do espaço. De vez em quando, aparecia algo interessante do lado de fora. O viajante e seu parceiro se mantiveram assim por muito tempo, mas houve um momento em que cansaram de suportar. Certa vez, pararam em uma ilha tropical radiante. Havia um pôr do sol e o céu estava laranja. Aparentemente, devia ser algum tempo muito à frente de 2130, pois ali o sol estava muito maior. Os dois admiraram o ambiente por alguns minutos, mas sabiam que, muito em breve, seriam transportados de novo. Foi ali que Robson finalmente desistiu. Seu parceiro tentou pará-lo, mas a tentativa foi inútil. Robson deu o último olhar a seu parceiro antes de sair da máquina. O viajante tinha viajado tanto tempo, mas tanto tempo, que sequer virou areia ao sair. Ele simplesmente deixou de existir. Desapareceu completamente. Assim, o autor do relato passou a vagar sozinho pelos tempos. Passaram-se bilhões de anos até que ele finalmente chegou a um tempo em que a internet existia. Com a comunicação, ele escreveu seu testamento e divulgou na internet para que todos soubessem do perigo da viagem no tempo. Entretanto, logo retornou a viajar pelos confins do universo novamente. O autor disse que pode durar milhões ou até bilhões de anos, mas um dia será transportado novamente para aquela ilha tropical onde Robson partiu. Quando isso acontecer, ele seguirá o amigo rumo ao desconhecido. Algum dia irá acontecer e o viajante não se importa em esperar. Afinal, ele tem todo o tempo do mundo. Não há nenhuma evidência de que seja uma narrativa real. Além disso, o relato do suposto viajante parece muito uma história inventada. No entanto, pode ser um importante aviso sobre investigarmos e queremos controlar e explorar mais do que nós mesmos suportamos.